Bom, nós tivemos nessa semana diversas atuações por parte da Polícia Militar e das equipes de Rádio Patrulha, do Velado e da Rotam e nós gostaríamos de destacar algumas situações específicas. Na semana passada o Serviço Reservado recebeu diversas informações a respeito de uma questão de tráfico de drogas que estaria acontecendo aqui em Medianeira. O pessoal estaria inclusive utilizando de comunicadores para verificar a chegada da viatura policial naquele bairro que fica ali, Bairro Alegria, próximo ali à Frimeza. E o que aconteceu? Foi montada uma operação onde os policiais militares, eles desembarcados, desceram e foram pela mato. Na quinta-feira passada inclusive teve aquela chuva em Medianeira e o pessoal deslocou, foi e conseguiu realizar a prisão de três traficantes, tivemos ali apreensão de munição, enfim, várias situações. Isso graças às denúncias realizadas, denúncias anônimas e lógico, a atuação dos policiais da P2 e da Rotam que participaram dessa ação. Nós tivemos um total de 12 pessoas presas no final de semana passado, a partir de quinta-feira, 12 adultos e três menores. Nós tivemos três situações de cumprimento de mandado, tivemos uma embriaguez ao volante, o pessoal dirigindo, embriagado, a gente sempre comenta essas situações para que a pessoa que vai dirigir evite ingerir bebida alcoólica. E se for beber, peça para outra pessoa dirigir, para realizar a condução do veículo, justamente para evitar acidentes, essas situações. Tivemos em Itaipulândia a prisão de uma pessoa por estupro de vulnerável, foi preso pela equipe local. Nós tivemos também diversas ocorrências de atendimentos da Polícia Militar. E é importante salientar aqui essa parceria que a polícia tem com a comunidade. Como já disse, a questão das denúncias anônimas. Se a pessoa tem uma informação, ela sabe de algum fato que está ocorrendo ou que costuma acontecer, que ela entre em contato com a Polícia Militar, possa estar fazendo essa denúncia para que a Polícia Militar possa ter bons resultados. Tivemos também dois veículos recuperados baseados em denúncias anônimas. Então é importante salientar, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo esse ano e gostaria de salientar essa parceria que existe entre a comunidade e a Polícia Militar para a resolução e a solução dos problemas de segurança pública. A parceria tem sido um sucesso aqui em Medianeiro e esperamos que nesse ano de 2019 nós possamos continuar realizando esse trabalho em parceria com toda comunidade. Música